Olá, eu Marlui Nogueira no programa Total Coach de hoje estarei falando sobre limite. Quem me conhece sabe do quanto eu valorizo o amor, do quanto eu gosto sabe potencializar a minha existência através do amor. Só que eu sei também da importância da palavra limite. Eu sei que é fundamental nós termos conhecimento e consciência de até onde eu posso ir nas relações ou até onde eu não posso ir. Amar é de fundamental importância, sabe? Existar aquelas cinco linguagens do amor, do toque, do abraço, do beijo, fazer um carinho no outro, falar para o outro que o ama, que ele vai dar certo, que ele é capaz. Também presentear o outro. Quando eu falo para o outro que eu amo através do presente, através da qualidade do tempo, de você estar ali olhando no outro e proporcionando momentos gostosos e agradáveis, e até mesmo através do serviço, fazendo e cuidando do outro com todo o amor do mundo que essa pessoa merece. Só que só isso, gente, não basta. Porque o outro pode abusar, o outro pode só querer sugar. E todas as relações é uma parceria de dar e receber. Aonde eu estou, até onde eu posso doar, a ponto de não invadir o outro e até onde também eu tenho a necessidade ou o merecimento também de receber. Se você só estiver doando, doando, fazendo, gente, cuidado, alguma coisa está errada. Então vá nessa parceria, vai vendo até onde você pode ir no outro, porque às vezes até a luz, que é algo tão maravilhoso, ela tem que tomar cuidado, sabe por quê? Porque a luz também, ela acaba ofuscando o outro. Então todos os relacionamentos, gente, cuidado, é como fogo. Perto demais queima e longe demais acaba esfriando. Então vai sim se dedicar a esse outro, vai amá-lo, mas respeita. Respeita que esse outro também tem um tempo, um tempo, sabe, para estar ali sozinho com ele mesmo, um tempo para poder fazer uma academia, curtir uns amigos, mas isso tem que ser os dois, tem que ser o casal. Nada de de repente o marido fica ali, né, todo curtindo os amigos, tomando sua cerveja e a mulher só ali se dedicando aos filhos. Não, a mulher também merece, sabe, um tempo para que saia com as amigas, que se divirta e tenha um tempo único para ela. Invista em você, sabe, principalmente sabendo até onde você pode ir ou não. Saber ter essa questão de se impor também, cuidar daquilo que fala, gente. Imagine uma pessoa que a linguagem de amor dela é qualidade na fala, assim, sabe, gostar de que alguém te elogie, te fale coisas boas, necessidade de ouvir, eu te amo. E essa pessoa, ao invés de falar isso, muito pelo contrário, ela está ali sempre te criticando. A crítica que faz, ela destrói o outro, gente. Cuidado com o que você está falando. E se você está sendo alvo dessas críticas, por que não parar, de repente, e comentar com o outro, olha, eu tenho me sentido magoada dessa maneira, se ame, se valorize, coloque o outro na responsabilidade. De repente, se o outro está sendo ruim com você, é porque você está permitindo demais. Até o bullying, gente, o bullying não é problema apenas do agressor. O bullying também é uma responsabilidade sua. Por que você está tão invisível a ponto de permitir que o outro te invada e te agrida? Pare e pense no seu valor. Você é como aquele diamante rico, lindo, maravilhoso e super precioso. Então, se ame, se valorize. Não precisa brigar, não. Se você vai no restaurante, pede um prato e as pessoas te oferecem outro, você não precisa brigar com o garçom. E também não vai comer aquilo que você não quis. Mas fale, sabe, com toda autoridade e com muito respeito. Olha, isso tem me magoado. Então, se coloque nesse papel. E falar, então, de você se valorizar, cuidar do que fala, é cuidar também das atitudes. Às vezes, o marido ou esposa, né, o quanto que chegam no meu consultório reclamando que o outro é ciumento demais. Mas pare e pensa, por que o outro está sendo ciumento demais? Será que eu estou valorizando essa relação? Será que eu estou sabendo respeitar? Hoje nós sabemos, né, que o meio de comunicação está tudo tão fácil, né, com o meio de comunicação. Então, quanto eu preciso, sim, sabe, me policiar. Me respeitar e respeitar o outro. Afinal de contas, todo mundo sabe que nós somos livres para fazer aquilo que a gente quiser. Mas cuidado, que toda liberdade é seguida de responsabilidade. Victor Frankl já dizia que, do lado da estátua da liberdade nos Estados Unidos, tinha que ter a estátua da responsabilidade. Será que verdadeiramente você está sendo responsável pelas suas atitudes? De repente, eu tenho uma esposa e um marido muito ciumento. Mas será que você está com todo o carinho do mundo, passando, sabe, essa segurança para o seu cônjuge? Gente, ame o outro, se valorize, valorize o outro. Coloque esse limite, sabe, saber até onde você pode ir ou não. Porque isso é de fundamental importância. A hora que eu quero sugar o outro com todas as minhas forças, eu estou fazendo, destruindo o outro. Então, se ame mais, se valorize, respeite, sabe, todos esses espaços. Ame esse teu parceiro, mas faça também esse limite, porque é a parceria ideal para todos os relacionamentos saudáveis. Muito obrigada e até a semana que vem.